Fala Tropinha, LP na voz, Tropa, agora eu vou tá trazendo direto aí esses conteúdos, reagindo youtuber desconhecido, já reagiu ZL, agora eu vou reagir o Doki, Tropinha Esse aí não é ele jogando, esse aí sou eu jogando contra o ZN, ó meu priminho Então Tropinha, olha, só satisfatar do moleque, o link do canal deve estar na descrição e nos comentar fixado aí do canal, beleza? Eu vou comentar aí no vídeo, vou deixar fixado o link Então Tropinha, aí, só satisfatório, mano Lembrando, ele joga no Galaxy A70, Tropinha, A70 Você tá louco, só satisfatório, velho Tá pego Mano, não dou conta da capa desert que nem esses caras dá, velho, não sei porquê, não sai Quando sai também, ave maria, aí é capa Quando sai o capa, não tem cabimento não, daí é um atrás do outro Agora se eu for dar, assim, um capa agora e depois dá mais um, não sai, velho, não sei porquê M500 se eu jogar pra cara, mano, esse tropinha, eu parei Mas tá louco, filho, molequinho, não joga não Ai, mano, sem contar a edição do cara, velho Mas é que esse cara edita bem, hein? As tribunais dele fica bem caprichado, viu Tropa, vocês vai ver aí Mano, cê é doido Ó o pin do cara, ó o pin, ó o pin, ó 99 deitou o cara E 99 deitou o cara E levou o duo Não tem cabimento não, velho Mano, esse moleque joga demais Tropa, se vocês quiserem que eu troque o X1 com ele Deixa antes de comentar, vai lá no canal dele também Comenta lá, vai X1 contra LP E fala que veio por mim, beleza, tropinha? Preto tá vendo lá e tá ligado, doido Mano, esse moleque joga demais, velho Sai doido E, doido, X1zinho insano, será que sai ou não? Eu já fui X1 com ele uma vez, tropinha Tá vindo em live aqui, jogando E ele apareceu lá, eu mandei mensagem pra ele Pra nós jogar, gente Eu ganhei e perdi Ficava aquele lá, ganhei e perdi, ganhei e perdi Mas eu não lembro, parece que eu ganhei mais Tropinha, então deixa o like, me inscreva-se O link vai tá aí na descrição E nos comentários fixados Tamo junto Eita, ave maria